Legendas por TIAGO ANDERSON Eu vim aqui dar um recado através do Eloy Dentista e com apoio do Departamento de Esporte do município. Eloy, coordenador da atenção primária junto com os profissionais da saúde, em colaboração junto com os profissionais da saúde, em colaboração do Departamento de Esporte, organizou o primeiro evento voltado à saúde do homem. Então, eu vou ler aqui o que ele escreveu para a gente aqui. Solicitamos a presença de todos, inclusive todos os vereadores que puderem estar presentes no dia, para que exigiem a primeira taça Novembro Azul de Futebol do Salão, que acontecerá no dia 23 de novembro de 2017, às 19h, na quadra poliesportiva do município, ao lado da creche Sanhaná. Então, fica aí o convite, o Eloy pediu para me dar lento isso daqui. Então, todos estão convidados, toda a população de São Tobé, região, São Brasil, estão todos convidados para participar desse evento, que será muito bacana. e vamos ver se a gente consegue fazer esse evento esse ano e o ano que vem também, assim sucessivamente. Muito obrigado, senhora Presidente.